Pessoal, então, boa tarde aí a todo mundo, agradeço por todo mundo ter vindo. A ideia desse seminário de hoje é a gente ajudar o Guilherme a preparar bem a sua defesa de mestrado, sua dissertação de mestrado. E aí a ideia é fazer uma coisa bastante informal, nós podemos comentar no meio da apresentação, eu só vou limitar aproximadamente uma hora e trinta, porque você sabe que o povo fala bastante aqui. Então, deu uma hora e trinta, se não deu a quantidade de fala o suficiente, aí nós marcamos uma outra data. Beleza? E a ideia é contribuir com o Guilherme o máximo possível aí, para que ele deixe a apresentação da dissertação dele o mais redondinha possível. Beleza? Então, Guilherme, você pode compartilhar aí a sua apresentação conosco e manda ver. Beleza. Já está certo? Já, já estamos, já estou vendo tudo aí, já. Então, beleza. Obrigado, professor Wagner. Meu nome é Garparreira da Silva, sou mestrando do PPG-MNE e hoje eu vou estar apresentando uma prévia da minha dissertação de mestrado, que é um modelo de regressão multivariado para dados de contagem. E a gente vai utilizar uma abordagem via máxima velha semelhança. A gente está fazendo esse trabalho aqui, junto também com o Laboratório de Estatística de Informação, Legg, e eu sou a bolsista da Capes. A pesquisa toda está sendo feita na Federal do Paraná. A agenda aqui é um tanto quanto extensa, mas basicamente vou estar apresentando os conjuntos de dados motivacionais, vou falar uma introdução e um contexto dos modelos, apresentar o modelo que eu estou propondo, como ele é calculado e os resultados. Então, eu começo a apresentação a partir dos conjuntos de dados motivacionais, que são apenas dois exemplos de como eu posso estar utilizando esse modelo, mas não é limitado a isso, tá? Então, um conjunto de dados é do NANES, que é um estudo na América, nos Estados Unidos, que é sobre a saúde da população e da qualidade nutricional. Nesse caso, foram coletadas as respostas de uma amostra de toda a população dos Estados Unidos, mas a gente está interessado em investigar a resposta de 1.281 mulheres, em que eles têm o objetivo de avaliar se covaliáveis demográficas influenciam no comportamento sexual delas em relação aos homens, bem como investigar uma possível relação entre comportamentos sexuais. Além de três variáveis respostas, nós temos também algumas covaliáveis demográficas. Eu apresento aqui uma tabela simples para dar uma descritiva das minhas variáveis respostas, em que, por exemplo, a variável NMSP, ela vai dizer o número de parceiros sexuais do sexo masculino, NMOSP é o número de parceiros sexuais orais do sexo masculino, e NSPFY é o número de parceiros sexuais do sexo masculino, que são cinco anos mais velhos que a mulher no caso. Então, de uma forma geral, a gente consegue ver que tem uma correlação baixa entre essas variáveis respostas, e que a relação média e variância para duas das três variáveis é menor do que 1, que seriam essas duas primeiras variáveis, e um coeficiente de dispersão generalizado, a gente pode considerar sendo um valor igual a 1, ou seja, é um conjunto de dados equidispersos, se for pensar no GTI, ou com duas variáveis subdispersas, se for pensar na relação média e variância. Um outro conjunto de dados que a gente pegou para analisar foi o dado de formiga, em que a gente está interessado em contar a ocorrência de 41 diferentes espécies que caíram em armadilhas. Essas armadilhas foram colocadas em 30 diferentes lugares na Austrália, e a gente tem como objetivo investigar se co-variáveis do ambiente estão relacionadas com as ocorrências das formigas, bem como investigar se diferentes espécies de formigas ocorrem juntos ou se a ocorrência de uma espécie não está relacionada com a ausência da outra espécie. E aí também temos cinco co-variáveis que vão representar a característica de cada uma dessas armadilhas, como, por exemplo, o percentual, ou então a quantidade de arbusto que tem no chão, o percentual da copa das árvores que faz sombra ali no local da armadilha. Eu apresento aqui os box plots, que estão, desculpa, os gráficos de barras, que apresentam a frequência da ocorrência de cada uma dessas formigas. Então, por exemplo, vocês veem o meu mouse também, né? Sim, sim, veem o mouse. Beleza. Então, nesse gráfico aqui em específico, essa formiga, ela ocorre apenas uma vez, e isso quando ocorre nesses 30 diferentes lugares. Então, a gente vê que, na maioria das vezes, ela não ocorre. Mas temos formigas também, como a última aqui entre todos esses painéis, ela ocorreu já 20 vezes em um único local. Então, podemos observar uma grande heterogeneidade entre essas variáveis respostas. Algumas formigas com uma frequência alta, outras com uma frequência baixa. E isso também, de certa forma, vai estar descrito através do correlograma, em que temos uma correlação positiva entre a ocorrência de uma espécie de formiga com a outra, correlações negativas e correlações nuas. Então, agora eu vou começar a fazer uma introdução da modelagem estatística, né? Temos que modelos estatísticos são ferramentas populares para descrever as relações e padrões entre variáveis. Em particular, modelos de regressão univariados são utilizados para investigar uma relação entre um conjunto de covariáveis e uma variável resposta. E como modelo de regressões tradicionais, a gente tem um modelo linear, né? Foi o primeiro proposto por Galton, em que vai lidar somente com dados contínuos. Só que você precisa ter um dado que seja galciano, ou observações independentes, e uma variância homogênea. E essas exigências são particularmente relacionadas com o resíduo. E também a gente tem um modelo linear generalizado, que veio como uma alternativa aos modelos lineares, né? Em que eu coloco uma função de ligação que vai conectar o preditor linear ao valor esperado da minha variável resposta. E com isso eu consigo falar que a minha variância é a função da esperança da minha variável aleatória, né? Como ele é um modelo mais flexível, eu consigo utilizar diferentes distribuições que pertencem à família exponencial, como, por exemplo, a distribuição gama, a própria distribuição binomial, e a distribuição inversa da galciano, e também a distribuição de poação, né? Só que ele ainda vai... ainda é necessário que eu tenha observações independentes. Agora, se tratando em dados de contagem, a gente pode definir ela como o número de vezes que um evento ocorre, em um dado em trabalho de tempo, espaço, área, entre outros. Como, por exemplo, o número de e-mails que entram na caixa de entrada, né? Podemos ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. E a principal estratégia para caracterizar um dado de contagem é baseada na relação média-variância. Superdispersão, variância maior que a média, equidispersão, variância igual, e subdispersão, variância menor do que a média. Existem modelos de contagem para lidar com esses dados, com esses dados, como, por exemplo, quando nós temos um caso equidisperso, a gente tem a dispersão de poação, que tem apenas um parâmetro lambda, que é dado por essa expressão, e que a esperança é igual à variância, né? Sendo lambda, ou seja, o parâmetro da média e da variância. Quando nós estamos no caso de superdispersão, nós podemos pensar na distribuição binomial negativa, que tem dois parâmetros, um parâmetro lambda e outro parâmetro phi. Nesse caso, estou apresentando a especificação da binomial negativa tipo 2, em que eu tenho uma... O valor da esperança da minha variável aleatória é específico para um parâmetro lambda, ou seja, está na escala da média, e a variância depende da média, mas a média é o quadrado sobre phi. E esse phi, ele vai estar controlando a dispersão da minha variável aleatória. Quanto maior o valor do phi, essa divisão vai para zero, e assim eu tenho, novamente, um modelo poação, aproximo para um poação, e quanto mais próximo de zero, maior é a dispersão dessa minha variável aleatória. Ainda, eu posso ter uma distribuição que vai lidar com todos os tipos de dispersão, como, por exemplo, a compuação, que tem um parâmetro de média mi e um parâmetro de dispersão nu, e é dado por essa expressão aqui. O que acontece é que, dentro dessa expressão, eu tenho uma função z, em que ela está relacionada, ou melhor dizendo, eu vou obter ela a partir da soma infinita, em relação a y, só que em função do lambda. Só que para obter o valor de lambda, que é em função de mu e de nu, eu preciso também resolver um sistema de equações lineares, em que esse somatório vai de zero até o infinito, e que eu preciso resolver para lambda, sendo que nu e a média são os inputs. Ou seja, eu tenho duas somas infinitas e aqui ainda tenho que resolver um sistema. Só que, por que ainda eu quero pagar esse preço de ter uma soma infinita e resolver um sistema? Porque esse parâmetro nu, ele vai lidar com vários tipos de dispersão da minha variável resposta. Então, se o nu for igual a zero, a compuação vai aproximar uma geométrica, e aí eu tenho casos super dispersos. Quando o nu é igual a 1, eu tenho uma coação, e quando o nu é maior que 1, eu tenho uma sub dispersão. E no caso limite, quando o nu aproxima para o infinito, a compuação também vai aproximar para uma distribuição Bernoulli. A desvantagem dessa distribuição é que ela não é disponível de uma forma fechada e são necessários métodos numéricos para computar ela. Além dessa distribuição de compuação, tem outras distribuições que compartilham, de certa forma, os mesmos benefícios, só que também os pesares da compuação, que nesse caso temos a Extended Poison Tweet e a Gamma Coupet. Além de pensar em diferentes distribuições de probabilidade, a gente pode pensar também em diferentes formas de modelar esse dado de contagem. Um comportamento característico de um estado de contagem é quando tem um excesso de zeros. E o que é excesso de zeros? É quando, basicamente, vamos supor que o assunto que mandasse é uma apuação com média 3, e aí eu posso pensar que tem, por exemplo, a partir dessa distribuição da apuação, 20% da minha contagem seja zero. E aí, se caso essa contagem seja maior que zero, eu posso estar pensando em um modelo que vai lidar com esse excesso de zeros. E para isso, eu tenho duas alternativas, como, por exemplo, um modelo hurdle, que é um modelo de duas partes. Uma parte vai dizer se o dado é zero ou é um, e a outra parte vai dizer qual que é a contagem em si, ou então um modelo inflacionado de zeros, que é baseado em uma distribuição de probabilidade inflacionada também de zeros, e é um modelo de mistura. Nesse caso, eu vou ter a parte que também vai dizer se vai ser zero ou se vai ser um, só que a parte que vai contar o número de eventos também vai conter o zero aqui, sendo que no hurdle não. E a principal desvantagem dessa modelagem é que eu preciso especificar dois preditores lineares, um para dizer se vai ser zero ou vai ser um, e o outro para dizer quantas vezes o evento ocorreu. Até aqui, eu estava interessado e mostrando apenas quando eu tenho uma resposta univariada, mas, assim como nos exemplos e em vários casos, nós temos conjuntos de dados que são multivariados, então eu vou mostrar esse contexto. E Noem, em 2017, apresentou três alternativas para modelar dados de contagem multivariados, então você pode fazer uma distribuição multivariada a partir de cópulas ou então uma teoria de distribuição multivariada e assumindo que uma distribuição marginal seria poação. Uma outra alternativa seria essa mesma forma de construir os modelos multivariados, só que a condicional sendo poação, ou então uma mistura de independentes poações. O problema é que elas não lidam com dados subdespervos. O livro de Wincom, de 2008, ele fornece diferentes distribuições de probabilidades, diferentes distribuições multivariadas para lidar com dados de contagem, só que também tem algumas limitações, algumas não conseguem lidar com dados subdespervos e outras não conseguem lidar com uma correlação positiva. O FEMO, em 2015, propôs um modelo de regressão multivariado generalizado com a soma, para lidar com esse tipo de dados de contagem multivariado, sendo uma alternativa também de ajuste. Além deles, a gente pode obter diferentes frameworks para modelar dados multivariados. COPL, é um framework muito geral, pode ser utilizado para construir distribuições multivariados baseadas em funções COPL. Só que em 2009, os autores Carles e Nicoló Lopoulos utilizaram essa abordagem e eles falaram que era difícil escolher uma função COPL para modelar uma correlação negativa entre as variáveis, sendo uma limitação nesse caso. O artigo proposto por Bonato, que propôs a classe do MACGLM, é uma classe de modelo baseada em quase verissimilhança e equações de estimação generalizada. É uma opção, bem como também o pacote BRMS, que vai ajustar modelos baseados multiníveis, bem como também o pacote MCMC-GLMM. Ele vai ajustar modelos multivariados a partir de uma abordagem do GLMM, que é o Generalized Linear Mixed Models, resolvendo a partir de cadeia de Markov, um MCMC. Quando a gente está trabalhando com dados correlacionados, ou melhor dizendo, uma variável resposta multivariada, a gente vai pensar em correlação, porque uma variável resposta pode afetar a ocorrência da outra variável resposta. Sendo assim, além desse exemplo, dados correlacionados podem ocorrer em um número em diferentes estudos, como por exemplo longitudinal. A mesma paciente foi mensurada cinco vezes ao longo do tempo, ou medidas repetidas. Eu estou pesquisando sobre os alunos de diferentes escolas, dentro da escola tem uma correlação maior, bem como em diferentes formas de design of experiments, análise já espacial, e uma modelagem de séries temporais. E o que é interessante é que todo esse tipo de dado que preserva alguma certa correlação pode ser modelado a partir do contexto do GLMM, utilizando um efeito aleatório não observado para modelar essa correlação. E sendo assim, essa abordagem é muito conhecida para modelar uma correlação entre, ou melhor, dentro de cada unidade amostral. E agora, como que eu consigo utilizar essa abordagem GLMM para modelar uma correlação entre essas variáveis respostas, ou melhor dizendo, entre um conjunto de variáveis respostas. Então, para isso, o que a gente está trabalhando é propor um modelo multivariado generalizado linear misto, MGLMM, que é um modelo de regressão multivariado baseado no GLMM. e aqui eu vou estar trabalhando somente com dados de contagem, mas essa abordagem é um tanto quanto flexível, poderia estar utilizando para outro tipo de dados também. Objetivos específicos é fazer a implementação computacional, estudo de simulação, analisar conjuntos de dados e estimar interpretar os parâmetros dos modelos. Então, a definição do modelo MGLMM começa aqui, eu tenho Y e R, ser uma resposta multivariada para o sujeito I, uma resposta variável R, eu tenho P, que é o número total de parâmetros associado para cada co-variável, para cada conjunto de co-variável e resposta R, X e R, J é o valor da jésima co-variável para o indivíduo I e resposta R. Como eu tenho duas, nesse caso ainda, eu tenho um modelo, para especificar um modelo conjunto a partir de um GLMM com intercepto aleatório, eu tenho a seguinte expressão, em que minha variável observada Y e R condicionada ao meu efeito aleatório segue uma função de probabilidade com média Mi e uma certa dispersão que vai poder variar somente para cada variável aleatório e a minha função F pode ser por exemplo uma coação uma primária negativa uma compoação ou seja uma função de probabilidade de massa eu especifico que essa mete em função de preditor linear que é em que eu tenho o G de G que é uma função de ligação factiva para esse tipo de dado que nesse caso é a mais óbvia e que será utilizada é a função de ligação log em que ela vai depender do X beta mais BI em que beta é um vetor de tamanho P por 1 das estimativas dos parâmetros que BI e R é o valor de intercepto aleatório para cada unidade amostral e variável resposta por fim a distribuição do efeito aleatório BI vai seguir uma normal multivariada com média zero em uma matriz de covariança e covariança cheia em que na diagonal eu tenho a minha variância dos efeitos aleatórios e fora da diagonal eu tenho a covariança que é dada pela correlação vezes o desvio padrão de cada de cada efeito aleatório e aí uma pergunta que é interessante nesse modelo é se eu consigo estimar juntamente o modelo de dispersão FI-R e o de variância isso porque ambos os coeficientes são utilizados para modelar de certa forma a variabilidade da minha variável resposta sendo que o FI-R é específico para distribuição de probabilidade quando ela existe e sigma ao quadrado de efeito aleatório e para essas e outras perguntas também como vou conseguir estimar os meus parâmetros eu vou estar apresentando o processo de estimação e para isso eu vou utilizar a estimação de máxima versus semelhança em que consiste em maximizar os valores dos meus parâmetros de acordo com a minha função de probabilidade se eu tenho apenas uma variável aleatória Y observada basta eu maximizar essa função de acordo com os parâmetros dela só que nesse caso a gente vai ter tanto a variável aleatória Y que está relacionado com a distribuição de probabilidade para o dado observado como uma distribuição de probabilidade para a minha variável aleatória não observada B em que através dela através dos parâmetros dessa variável eu quero eu estou interessado em saber qual seria a correlação entre esses efeitos aleatórios que de certa forma vai representar a correlação entre a variável resposta não exatamente mas essa é a ideia então sendo assim eu tenho que construir uma verissimilhança marginal para cada unidade amostral em que eu preciso integrar fora os meus efeitos aleatórios B para obter minha distribuição marginal em que Y é um vetor de resposta de tamanho K K seriam as K variáveis de resposta que eu tenho e B também é um vetor de efeitos aleatórios de tamanho K sendo assim a minha função de máxima de semelhança completa uma vez que eu estou assumindo que eu tenho independência entre as unidades amostrais seria basicamente realizar o produtório das marginais de cada uma das unidades amostrais em N é o número total de unidades amostrais e como que eu vou lidar para fazer tudo isso aqui funcionar então basicamente a gente tem que a gente tem uma integral aqui e a gente tem que maximizar essa varossimilhança completa para obter a distribuição marginal a gente vai utilizar a aproximação da Laplace a otimização da varossimilhança marginal vai ser os métodos BFGS e PORT que são métodos gerais e ferramentas computacionais que eu irei utilizar será o software melhor vai ser o software R em linguagem de programação e dentro dele a gente vai estar utilizando o pacote TMB que foi escrito em C++ com bibliotecas do CPPAD e agency C++ bem como bibliotecas para fazer a paralelização e para obter as derivadas do tanto para obter as derivadas no processo de otimização estarei utilizando a diferenciação automática como que vai funcionar a integração numérica através da aproximação da Laplace é o seguinte como a minha distribuição da variável observada não é normal eu não consigo resolver ela de uma forma fechada não consigo ter uma forma fechada para a minha distribuição marginal para a minha variável semelhança marginal dessa forma a aproximação de Laplace vai aproximar integrando por uma função em uma forma quadrática ao invés de resolver diretamente integral então ao invés de eu resolver diretamente essa integral eu vou aproximar ela por essa função aqui sendo que o meu Q de B é uma função unimodal irrestrita em relação a variável B que nesse caso Q de B vai ser o próprio integrando B é o efeito aleatório B é o valor do efeito aleatório maximizado e todos os outros parâmetros θ são constantes só que o que acontece eu tenho que maximizar esse parâmetro B como que eu faço essa otimização interna dentro do passo da Laplace para isso a gente pode estar utilizando o método de Newton que a gente pode entender como um algoritmo de otimização mas antes disso eu vou passar um contexto mais geral então nesse caso a gente quer maximizar uma função que seja possivelmente suave não restrita e não alinhar ou seja a gente quer obter um parâmetro θ-chapéu que vai maximizar essa função f de θ sendo que θ pertence aos reais sabendo que maximizar a minha a minha função é equivalente a encontrar o valor da derivada em que ela em que cujo θ encontrar o valor de θ para que essa derivada por um dado valor de θ seja zero a gente consegue então utilizar algoritmos que resolvem sistemas de equações não lineares que nesse caso é o método do Newton-Rapis que é dado pela seguinte forma então o valor no próximo passo θ-n mais 1 vai ser igual ao valor no passo atual menos o valor dele o valor da função dele no passo atual multiplicado pela inversa da derivada do meu parâmetro no passo atual f aqui vai ser a primeira derivada do integrando f' é a segunda derivada do integrando e o valor inicial θ-0 tem que ser próximo do óptimo esse aqui é o principal entre aspas restrição mas para o método de Newton ou seja só vai funcionar quando a gente tiver um chute inicial muito próximo do óptimo nesse caso a gente tem uma vez que a gente já estabeleceu que o valor do efeito aleatório tem média 0 então a gente vai ter um bom chute inicial é algo que vai possibilitar utilizar esse método e como a gente não tem uma função convexa a f a gente só pode garantir também que a gente vai encontrar um local máximo e não um máximo global e agora a pergunta que fica é como que a gente vai calcular essas derivadas bom por definição a derivada é calcular a partir do limite quando o a tende a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h tem dois tipos mais comuns de calcular derivada seria a derivada na mão que é a primeira que a gente aprende tem também a derivada simbólica que é uma diferenciação analítica só que é feita pelos computadores ou então por algum site conhecido como simbolado envolvendo alfa tem também tipos de derivados que retorna o valor de uma derivada o valor de um programa como por exemplo uma diferenciação numérica através de diferenças finitas que ela por si só é baseada na definição de derivado então a gente escolhe um valor de h pequeno o suficiente para obter esse valor aqui ou então a gente pode utilizar uma diferenciação automática que vai calcular as derivadas baseadas num programa de computador e regra da cadeia essa diferenciação automática ela basicamente consiste em pegar minha função f de x e escrever ela em operações elementares como por exemplo exponencial seno multiplicação e aí ele deixa já esquematizado quais são as derivadas que serão realizadas e a derivada é calculada somente em cima dessas operações elementares e não em cima da função por inteiro e todo esse esquema é baseado na regra da cadeia e agora por que a gente escolhe essa diferenciação automática as derivadas analíticas normalmente vão aumentar o tamanho da função elas são mais caras para calcular normalmente do que a própria próprio valor da função e a gente consegue computar o gradiente no mesmo tempo computacional que a gente está computando do F então a medida que a gente calcula o exponencial de X a gente pode calcular ao mesmo tempo a derivada do exponencial de X além disso ela vai ser exata a precisão de máquina em TMB no pacote TMB do software R a gente sabe que o custo calculado a derivada é menor ou igual a 4 vezes o custo da função F e como casos particulares a gente pode pensar que a gente sabe que também o algoritmo de backpropagation que é utilizado nas redes neurais é apenas um caso especial da diferenciação automática que é o próprio modo reverso e o modelo proposto e uma vez que nesse caso aqui o modelo proposto é do tipo em que eu tenho n parâmetros de entrada apenas o valor de saída que é o valor da minha semelhança a gente vai estar utilizando também esse modo reverso da diferenciação automática a única desvantagem dele que eu enxergo é que é complicado a ser utilizado quando você tem uma função com um if só que ou seja com alguma condicional mas esse não é um grande problema ao invés que a gente vai estar trabalhando com reparametrizações quando necessário beleza uma vez que a gente já resolveu essa integral aqui e aí a gente obteve apenas a função marginal para cada unidade amostral como que a gente vai maximizar essa função marginal em relação aos parâmetros para isso a gente vai utilizar os métodos de quase Newton para resolver a otimização externa então os métodos quase Newton são uma alternativa quando a segunda derivada é difícil para calcular ou não está disponível e aí o que eles fazem é eles aproximam esse ano que seria essa segunda derivada para uma matriz que é fácil de calcular mas ainda assim que vai trazer alguma informação para o passo da maximização então um método geral uma forma geral de apresentar esse método quase Newton é descrito na seguinte forma eu tenho delta θN que vai ser o tamanho do passo que eu vou dar ele vai depender tanto do alfa que é escolhido para satisfazer as condições de Wolf bem como o inverso da minha matriz rissiana ou nesse caso seria o B que é o inverso da matriz rissiana aproximada não a rissiana em si como o segundo passo a gente basta calcular o valor do θ a partir dessa variação e ainda a gente vai calcular o valor de y vetor N que é as diferenças entre as derivadas do valor da função no ponto que eu acabei de calcular e no ponto anterior como o input para aproximar o rissiano aproximado B ou então diretamente a inversa que uma das vantagens do método ao invés de eu ter que inverter de fato essa minha matriz eu posso construí-la de forma que ela já seja a inversa da minha matriz rissiana e isso é utilizado a partir da fórmula do Sherman Morrison e como exemplo a matriz aproximada da inversa da rissiana através do algoritmo BFGS é dada pela seguinte expressão ok como a gente já mostrei anteriormente a reparametrização ou melhor dizendo a maximização sempre vai assumir que meus parâmetros sejam irrestritos ou seja podem assumir valores nos reais de certa forma para que isso aconteça de uma forma correta eu preciso utilizar algumas reparametrizações nos meus modelos então para os parâmetros de dispersão FI e NULL eu vou utilizar uma transformação log para sigma e rho eu vou utilizar uma reparametrização eficiente do TMB que é apresentada logo a seguir ao invés do log e da transformação Z de fiche então ao invés de eu estar estimando o parâmetro rho diretamente eu vou estar estimando o parâmetro rho estilizado em que a partir de quantos matricais eu consigo chegar ao valor de rho verdadeiro ou no sentido o rho na escala natural que é entre menos um e um e eu também consigo chegar na minha matriz completa de variância e com variância a partir novamente de quantos matriciais em que eu vou precisar entrar com uma matriz W que é uma matriz diagonal em que uma matriz diagonal cujas entradas serão iguais ao desvio padrão dos efeitos aleatórios sendo assim agora uma vez que eu já apresentei como que se calcula esse modelo eu vou apresentar os resultados de simulação que foi feito para avaliar o viés a consistência e a taxa de cobertura com esse seguinte cenário tem duas variáveis aleatórias dois parâmetros de média dois valores de variância três diferentes valores de correlação e quatro de tamanhos amostrais e pequena super dispersão tanto para o problema nomeal negativo como para a compuação esse gráfico aqui apresenta o viés mais ou menos o erro padrão das estimativas esse aqui é o viés médio e o erro padrão médio a gente pode ver que conforme o aumento do tamanho amostral diminui o viés ou seja a propriedade de consistência e que o viés também é negligenciável uma vez que para a maioria dos casos a média das estimativas pontuais do viés estão próximas de zero sendo assim a taxa de cobertura também tem um resultado satisfatório ficando próximo de 95% e a escala aqui está variando entre 90 e 98% à medida que está aumentando o tamanho da amostra os resultados estão ficando melhores também para a maioria dos casos para o binomial negativo a gente também tem um resultado muito similar estimadores consistentes não viés taxa de cobertura também satisfatória exceto que seja correlação quando n igual a 100 e valor verdadeiro igual a zero tivemos alguns coeficientes um pouco acima de 95% da taxa de cobertura mas ainda assim tem um resultado satisfatório já na compoação tivemos valores viesados positivamente para o parâmetro de dispersão no 2 viesados negativamente para no 1 por coeficiente de correlação os valores estão tendendo a zero então quando o valor é 0.5 ele está estimando um valor menor do que 0.5 e ao contrário para o menos 0.5 o valor o valor da variância que também está sendo estimado com viés positivo para o sigma 2 para o sigma 1 viés negativo e para os betas um viés ainda assim próximo de zero mas um pequeno viés para o beta para a segunda variável avaliatória sendo assim a taxa de cobertura não fica não tem um resultado muito satisfatório especialmente para o parâmetro de variança aqui a gente vê conforme eu estou aumentando o tamanho da amostra está diminuindo esse valor da taxa de cobertura isso aí também acontece para os demais parâmetros como os de dispersão o beta não não é tão claro exceto para a variável para o beta da segunda variável resposta e agora apresento os resultados conjunto de dados para apresentar os resultados conjunto de dados a gente preparou um fluxo de trabalho para fazer a estimação então primeiro a gente estimou os valores dos parâmetros no MACGLM como uma forma de obter os valores iniciais após isso a gente jogou esses valores iniciais na poação mas só com uma amostra do conjunto de dados depois que a gente obteve esses parâmetros a partir do dado da amostra a gente utilizou ele no dado completo ainda com a mesma distribuição e aí a gente utilizou tanto o port o BFGS e o port nessa sequência para fazer a estimação dos parâmetros bem como a gente pegou o primeiro resultado do port e jogou no terceiro isso foi necessário porque às vezes era difícil estimar logo de cara o conjunto de dados com todos os dados e bem como essa parte de retroalimentação da estimação dá uma maior confiança nos resultados também uma vez que era comum o algoritmo parar em algum máximo local a partir do resultado da equação a gente utilizou esses valores como input para o binomial negativa e assim por diante até o dado com a equação além de trabalhar com os modelos completos a partir da matriz de variância e covariança de efeitos aleatórios a gente também utilizou os modelos menores então a gente os modelos menores seriam no caso um parâmetro seria utilizando variância fixa variância comum ou seja todas as variáveis respostas compartilham o mesmo valor de variância de efeitos aleatórios e nesse caso vou estimar só um valor de parâmetro ou então de dispersão fixa nesse caso fixo o valor da dispersão da minha variável resposta observada e sendo assim todos os parâmetros da minha matriz de variância com variância serão estimados logicamente eu fiz isso daqui somente o parâmetro no meu negativo ir para a compoação porque para a compoação eu não tenho um parâmetro de dispersão para ela então primeiro eu escolhi a estrutura do modelo depois eu avalie depois para os modelos escolhidos eu verifiquei quando que algum erro padrão do coeficiente de regressão não foi calculado ou seja eu não consegui colar uma variância para esse valor de parâmetro esses casos eu retirei do modelo e eu reajustei para então escolher o melhor modelo a partir do dado do NANS eu obtive as seguintes medidas de qualidade de ajuste sendo que vai ser critério de formação de AKI que bem ser o critério BZ log leak o valor da log e a semelhança e a última coluna vai indicar se foi possível calcular o erro padrão para pelo menos um dos coeficientes que eu estou estimando nesse caso o modelo compoação foi o melhor para os três coeficientes de ajuste e foi muito melhor mesmo em relação ao BN negativo e o coação o que é importante lembrar é que esse dado NANS é um dado sub-disperso e apenas a compoação consegue modelar isso isso também é visto a partir do valor do parâmetro de dispersão em que eu tenho altos valores do parâmetro de dispersão para a compoação que indica sub-dispersão nesse caso na binomial negativa um alto valor da estimativa vai indicar que ele está se aproximando de uma coação ou seja como o dado também é sub-disperso ele está captando uma dispersão menor do meu dado aqui eu apresento os parâmetros estimativos dos parâmetros de regressão no intervalo de confiança de 95% para cada uma das três variáveis respostas a gente pode ver que tem um intervalo de confiança muito menor para a compoação se comparado com a coação e o binomial negativo e também que a estimativa pontual é um pouco diferente da compoação para o binomial negativo e a coação é esperado que o binomial negativo e a coação estejam muito próximos até em virtude dos valores de larga e velha semelhança são modelos muito similares aqui eu apresento o desvio padrão na diagonal e a correlação fora da diagonal os asterísticos significam que esses coeficientes são diferentes de zero a partir de um intervalo de igualdade quando estamos na compoação a gente vê o coeficiente de correlação próximo de zero já para a coação é o binomial negativo próximo de um então de certa forma a sub dispersão do modelo está entrando aqui no parâmetro de correlação e a gente vê também o parâmetro de desvio padrão do efeito aleatório muito maior na compoação do que na binomial negativo agora eu já apresento o resultado para os dados da formiga aqui a gente quebrou um pouco o protocolo a gente colocou também tanto a compoação como a dispersão fixa da compoação porque no primeiro quando a gente foi escolher a estrutura do modelo a dispersão fixa foi melhor só que o compoação complex também tinha resultados muito parecidos com a dispersão fixa e aí uma vez que a gente manteve todos esses modelos fizemos a seleção de variáveis da parte da média a gente chegou nessa tabela final e constatamos que a partir do ICI log leak o modelo de compoação completo foi melhor e a partir do BIC o modelo de dispersão fixa foi melhor mas ainda assim nós mantivemos o melhor dizendo e com base nisso nós decidimos apresentar os resultados a partir do modelo compoação completa até porque ele tem uma maior flexibilidade e a gente pode discutir alguns resultados mais interessantes apresenta aqui também um coeficiente de regressão com resultado parecido com o que já foi apresentado anteriormente menor intervalo para compoação aqui os estimativos de dispersão o curioso é que para compoação mesmo esse dado sendo super disperso eu tenho estimativos maiores do que um indicando uma sub dispersão sendo que o dado não é pelo menos um coeficiente marginal vamos dizer assim não através da estrutura do modelo aqui a gente pode ver que o valor do parâmetro de dispersão da binomia negativa também se aproxima de infinito ou seja a distribuição binomia negativa também está próxima de uma poação os valores dos desvios padrões são esses o primeiro pontilhado aqui é o da poação então a gente vê que tem um intervalo de confiança muito grande o terceiro aqui é o da compoação sempre tem intervalo de confiança menor em alguns casos não foi calculado como aqui aqui bem como da binomia negativa também não foi possível calcular o erro padrão em alguns casos mas sempre maiores do que um o valor melhor dizendo sempre maiores do que zero o valor da variância do efeito aleatório para a compuação se for considerar um teste de hipótese do tipo dual nesses dois conjuntos de dados a gente observou uma relação uma possível relação entre o valor do desvio padrão do efeito aleatório e do parâmetro de dispersão sendo assim a gente chegou a calcular o que a gente indicou relação amostral de espirma não de espirma não desculpa aqui foi o próprio Pearson o dos variáveis são contínuos e aí a gente chegou a uma coisa de correlação igual a menos ponto 36 em que à medida que aumenta o valor do parâmetro da dispersão da compuação a gente tem que lembrar que a gente tem uma expressão mais sub-dispersa vai diminuir o valor do parâmetro do desvio padrão da mesma forma que diminui o valor do coeficiente de dispersão chegando um pouco mais da super dispersão diminui o valor do do desvio padrão né então de certa forma parece que esses dois coeficientes estão brigando no sentido que à medida que se o coeficiente aumenta a dispersão do dado o desvio padrão do efeito aleatório diminui isso também foi observado para para o binomial negativo apresenta aqui mais a ilustração como que fica o coeficiente de correlação para o dado da compuação em que as estrelas representam os valores significativos e agora são as considerações finais então foi possível construir esse modelo de regressão multivariado para dados de contagem a partir de uma abordagem de LMM foi possível também estimar a correlação entre as variais através de afeito aleatório estimadores consistentes e não vias para a coação e binomial negativa estimador consistente para o modelo da compuação o modelo com especificação completa foi sempre superior nos modelos com menor estrutura e o modelo com compuação também foi superior em relação aos seus competidores nos três conjuntos de dados estudados aqui foi apresentado apenas dois e sempre esse parâmetro de dispersão foi classificado como sub-disperso mesmo eu tenho dados mesmo tendo dados super dispersos exceto para uma variável resposta e também a gente o que encontrou é um longo tempo computacional com o modelo de compuação em virtude de não ter uma expressão fechada para ela para sugestão de trabalho futuro entender melhor a relação entre o desvio padrão ou melhor a variância do efeito aleatório e o parâmetro de dispersão e quizá propor um coeficiente que vai indicar se uma resposta variável vai ser sub-epi ou super dispersa propor um coeficiente de correlação entre as variadas respostas baseadas no coeficiente de correlação dos efeitos aleatórios e que pode que de certa forma vai estar já considerando a informação do creditor linear e da dispersão da distribuição condicional usar uma distribuição mais simples para modelar essa sub-dispersão aumentar o estudo de simulação para considerar cenários sub-dispersos e de certa forma mais parão de regressão e implementar uma técnica de seleção de variáveis então aqui foram as referências utilizadas na apresentação e agradeço pela atenção de você beleza não sei quanto tempo que deu acho que deu uns 45 né passou um pouco deu em 57 foi em 50 é arredondando arredondando bom então não sei porque o Guilherme está meio nervoso hoje né Guilherme o que aconteceu tá nervoso tá gaguejando sabe que eu falei que hoje era hoje era o dia de malhar o juda um negócio assim ficou nervoso mas fico nervoso hoje não fico depois ainda bem bom então beleza então vamos abrir aí para comentários perguntas discussões tá aberto quem quiser se manifestar manda ver eu vou começar com uma bem básica porque assim a gente já conversou várias vezes né Wagner sobre isso e o Guilherme foi trabalhar exatamente com isso em mente aliás deixa eu fazer um comentário antes durante a apresentação do Guilherme cara eu acho que eu tenho um livro de modelos multivariados generalizados linear models multivariados linear models mixed models do Farmeyer vocês se depararam com essa referência Farmeyer acho que eu cheguei a ver se não me engano então assim eu vou revisar porque minha memória está falhando mas se houver ele é um cara muito importante aí e tal eu acho que tem que dar uma olhadinha o que eles tem lá eu não sei não estou fazendo nenhuma sugestão específica tá Guilherme mas eu acho que tem que fazer referência a essa literatura Wagner você me cobra eu procurei esse aqui o Farmeyer não é isso aí não mas eu acho que esse livro aí Paulo é regressão multinomial é mas em todo caso você me cobra eu procurei ele na minha sala enquanto o Guilherme estava falando eu não achei eu vou quer dizer que ele está em casa você me cobra eu vou dar uma conferida tá mas assim a literatura estatística ficou anos se debatendo sobre estimação de modelos mistos né ficou anos aí o Wagner e eu trabalhamos um pouco nessas coisas lá no artigo da EnviroMetrics o MCMC foi muito motivado e muito utilizado no começo por causa disso e se você pega qualquer pessoa que acompanhou isso ao longo do tempo e começa a fazer a apresentação tentando uma estrutura tão genérica quanto a que está sendo proposta a pessoa bota a mão na cabeça e fala ai meu Deus será que isso vai dar certo e assim que pese todas as dificuldades que o Guilherme listou a coisa deu incrivelmente boa pelo menos aparentemente né e aí a minha pergunta é aonde o negócio faz água e se fez água aonde e por que que a coisa funcionou né Wagner porque o Laplace foi surpreendente quando você estudou essas coisas né e onde está o pulo do gato aí agora onde estão os gargalos porque a gente espera muita muita instabilidade desses algoritmos e aí você coloca um troço multivariado com resposta discreta a gente espera mais ainda do que com resposta contínua né e a coisa funciona surpreendentemente bem onde está o pulo do gato então é isso para começar o debate eu penso que o pulo do gato está mais no uso do pacote ali do TMB porque ele está escrito em C++ e aí a implementação é eficiente né toda a parte da Laplace a parte do Newton do interno da Laplace também está está ali no C++ e o que fica de fora que a gente precisa utilizar o R é mais para a utilização externa que deve utilizar o próprio MLMB mesmo ou o que tinha tá então você acha que o TMB conseguiu porque assim os algoritmos de de MCMC tradicionais e tal eles se batem bastante com esses modelos né e vocês não estão nem confiando em MCMC né vocês estão fazendo a inferência o que eu tentei fazer foi utilizar o pacote STAN né tem tem uma tem até uma pacote ali que faz a ligação do TMB para o STAN mas aí demorou muito mais também né e pelo TMB foi muito rápido o Henrique ali também que está trabalhando com os modelos o TMB teve um ganho computacional muito grande eu não cheguei a a fazer o código inteiro desse modelo em R para poder comparar com quão grande é esse ganho né mas por exemplo ali no caso do modelo que eu não apresentei aqui mas que foi mais mais longo para estimar que tinham 5.100 variáveis observações 5 variáveis respostas levava meia hora no Poisson né no MCGLM levava por exemplo 10 minutos mas ainda assim foi possível estimar né que é a abordagem mais 10 minutos não 10 segundos no MCGLM quer dizer você acha que ele o TMB está dando conta de fazer essa varredura com as características que ele se propôs né de varrer o espaço paramétrico de forma mais eficiente diferenciação automática né que ele usa também eu acho que o grande ganho aí parece que é o uso do Newton no passo interno né que nós já sacava lá em 2015 que foi o que fez funcionar no modelo já estatístico só que ele tem o Newton mais esperto né porque ele não tem o custo das derivadas no Newton como ele faz via automatic differentiation isso não tem custo então você calcula a primeira e a segunda derivada sem custo e aí tudo funciona melhor né é e essas derivadas fazem uma enorme diferença né faz uma diferença gigantesca e no passo externo né que é o passo que usa o BFGS ele também te dá a primeira derivada pelo menos então só queria comentar um negócio aqui que eu tô seguindo até hoje eu ainda acompanho a lista do TMB né e aí hoje ontem um cara mandou uma pergunta aquele do do Noah eu tinha deixado ela ali mas o Wagner trouxe ela também não tá em cima da mesa tua carteira ele não tá ele tá em cima da mesa fala aí fala Henrique desculpa a Silvia tava me pedindo a chave aqui pra poder ir pra casa e aí ele o cara mandou uma pergunta em relação a vetorização do TMB né que seria mais jogo vetorizar ou usar uns loops aí o Ben Bolker entrou na discussão tal 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 e aí no final veio o Casper que é o cara que escreveu o TMB falando que cara o negócio do TMB por que que ele é eficiente por que que ele é rápido em várias coisas tá tudo na diferenciação automática aí ele falou sempre que você fala de ah vamos vetorizar o TMB vetorização ali só é importante na parte da diferenciação automática que é o negócio daquela fita que ele faz né eu vi isso também porque mesmo quando eu fui usar C3SL o meu modelo em bancos de dados grandes a memória dessa C3SL ele estourava aí eu fui ver que era porque por default ele fazia essa fita da diferenciação automática em paralelo eu mudei pra não fazer só isso em paralelo o consumo de memória caiu pra menos de um quinto então parece que tudo que a gente quando a gente fala de eficiência do TMB tirando essas partes do C++ de usar a Blasa Showmod tal 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 tá tudo em relação a como que ele implementa essa diferenciação automática legal aí é que na verdade ele não faz ele usa a Daigin que tá pronta ele faz a interface então tem essa biblioteca C++ que é a Daigin e ela tem isso implementado é mas daí o braço do cara tem como que ele conecta as coisas é e como é que ele conecta e faz essa Cppad funcionar pra esse estilo de modelo esse aqui é o lance então esse é uma coisa ele até comparou com o Stan aí ele falou não porque o Stan ele faz uma fita pra cada pensando em cada grupo né o TMB faz um negócio diferente mais eficiente essa fita que ele essa fita que ele tá falando é o seguinte você vai fazer a derivada de uma função é como se você guardasse todas as operações que aquela função faz né e aí você tem que guardar isso e isso é um puta de um custo né de memória então como você faz essa alocação e guarda isso faz toda a diferença é a gente chama de fita mas na prática é um gráfico né ele faz um gráfico gigante ele tem que ficar salvando e correndo esse gráfico de maneira específica como é que as coisas estão conectadas pra poder usar a regra da cadeia e derivar isso na precisão da máquina e na velocidade que você faz a conta da função então você pra você calcular a função você já calculou as derivadas dela numericamente porque você tá gravando em disco né então e aí que tá o grande lance dele né então esse é um ponto importante o que mais? em termos do trabalho do Guilherme né objetivamente dado que tá num programa de métodos numéricos né eu acho que essa 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 que assim o trabalho apresentação tem uma parte que é de coisas numéricas uma parte da implementação computacional etc e uma parte conceitual né tem duas duas vertentes se você tivesse num programa mais de estatística só etc eu ia falar pra diminuir um pouco o detalhamento da parte numérica e concentrar mais na parte estatística mas dado a natureza do programa e também possíveis publicações e trabalhos decorrentes eu acho que vale a pena valorizar as duas pernas sabe Wagner não fazer como normalmente a gente faz que é valorizar só a parte da estatística e achar que a questão computacional e numérica é vamos dizer é é é inchada e e cavaleira sabe é ele ele está depois você vai ler a dissertação mas tem uma descrição muito boa até mesmo dessa automática de differentiation como é que você faz isso e eu acho que tem que valorizar as duas vertentes inclusive na hora de publicar divulgar fazer atividades relacionadas ao trabalho tentar valorizar as duas vertentes porque eu acho que nesse caso tem uma contribuição e isso também Wagner e Guilherme eu acho que isso também pode é orientar um pouco a eventual composição da banca trazer alguém pra banca não fazer uma banca só de estatística entendeu trazer alguém que tenha condição de olhar pra esse pra esse outro lado aí também talvez fazer uma banca um pouco mais estendida Wagner é porque assim o volume de trabalho por uma dissertação de mestrado tanto do Guilherme quanto do Henrique é tá bastante grande um trabalho de mestrado então eu acho que os meninos estão trabalhando muito bem estão com um trabalho muito rico e eu eu valorizaria esse trabalho fazendo uma discussão um pouco mais abrangente a gente vai ter mais discussão a banca um pouco mais estendida mas vai ajudar aí pra pros encaminhamentos dos desdobramentos aí do trabalho né então fica a sugestão aí beleza mais alguém comentários mais alguma coisa Paulo o pessoal tá meio quieto hoje não quer muito papo é aí com curiosidade também essa reparametrização aqui do TMB ali na matriz de variança e covariança ela também é mais rápida que se fizer na mão aqui logo que já tá implementado dentro né então já no teu modelo que no meu ao contrário é que o teu é menor também o teu só tem quatro agora uma pergunta pro Guilherme mas eu acho que mais pro Wagner né porque assim tá fazendo uma espécie de versão modelo misto do Max GLM né é isso vamos lá é pode ser só que na minha dissertação eu só foquei na parte das variáveis respostas correlacionadas né não acordei a parte da de um dado longitudinal ou mais de uma observação na mesma amostra né mas seria possível também mas seria um concorrente né forte porque aí dependendo do encaminhamento eventualmente vão pedir comparações e não sei o que né mas assim não tô dizendo que você tem que fazer isso não mas é outra linha né vai surgir inevitavelmente vai surgir o autor do Max GLM pode revisar seu trabalho e pedir pra comparar com o outro é mas ele ainda vai demorar muito pra essa classe chegar da generalidade perto do que eu faço no Max GLM vai demorar muito ainda porque a hora que você aumentou se você colocar correlação dentro da mesma resposta sim sim aí complica bastante não mas eu digo assim o que tá no Max GLM não tá aqui mas o que tá aqui tem o análogo no Max GLM né sim tudo que tá aqui você pode pode buscar o analogia lá pra fazer uma na verdade ele já tem a comparação porque se você lembrar bem os chutes iniciais dele veio tudo do Max GLM tudo porque senão ele não sabia nem pra onde ir né é e aí a sensibilidade a esse chute inicial né é aí a gente verificou né porque depois a gente tentou diferentes chutes iniciais e a gente também verificou as convergências dos algoritmos e teve teve caso que ele chegou a rodar um profile like root pra ver o que tinha acontecido também agora e as interpretações e as interpretações são comparáveis são pode comparar o paciente não não né porque o modelo é outro mas a interpretação final dá pra comparar né onde é que chega chega em geral no mesmo lugar né isso é isso é um aspecto interessante aí isso é mais pra frente vai chegar nesse nesse ponto aí né de comparar as coisas é que aqui ainda é a correlação entre os efeitos aleatórios né bem entre as variáveis respostas né no MECGLM também não é exatamente né entre as variáveis respostas é ele é dado uma certa estrutura de média né é também né daí é entre as variáveis respostas não entre os efeitos aleatórios né e aí mais algum comentário alguma coisa plateia plateia tá quieta ninguém quer comentar nada tá aparecendo aula remota tá aparecendo aula assíncrona tempo de pandemia é bom pelo menos aqui alguns abrem a câmera né vai pelo menos eu acho que o pessoal tá aí com medo é pra mim fica difícil falar TMB nunca mexer nem nada e tal mas eu parabenizo pelas figuras em TRKZ aí tá já foi alguma coisa né tá caprichado ali eu vi ali tá tá tosso a pergunta que não quer falar é que se quando ele montou o Beamer aí ele editou no Emax no Space Max no Do Max ou no X Max ou no sei lá onde mas aí eu não vou botar a treta no meio da história de novo deixa a treta aqui o cara que foi no RStudio né foi no RStudio foi no RStudio mesmo foi com o mouse foi com o mouse foi com o mouse é então aí eu já retiro o que eu disse então devolve 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 que eu acho que aí não mas assim tá legal Guilherme agora assim tá bem comprehensive né então eu acho que pro objetivo da apresentação aqui hoje tinha que ser isso mesmo você tinha que varrer tudo né agora o que vai acontecer é que dependendo do local e do público pra quem você vai apresentar você pode a partir dessa apresentação dar mais uma direção ou dar mais outra né porque realmente fica muita coisa muito detalhe aí se você quer focar na estatística você tem que omitir um pouco os detalhes numéricos e computacionais se você quer focar nesses detalhes você tem que omitir um pouco talvez a discussão estatística né e assim por diante mas fora isso tá bem tá bem maduro o trabalho tá bem tá bem colocado né então assim você tem o material você pode partir para os finalmentes com a ideia agora beleza a ideia agora é escrever pelo menos uns dois papers aí né pra fazer valer esse trabalho né bom eu acho que é isso né você vê que mesmo a nossa audiência sendo bastante qualificada né aonde chegou foi tão qualificado que porra é difícil até você comentar né mas é isso né vamos ver como é que as revistas vão nos acolher né é a respeito ali do chute inicial né que você tinha comentado às vezes eu eu usava daquela estratégia mas às vezes por exemplo o que eu tinha de correlação que tinha dado eu não conseguia estimar aí tinha que começar com zero então foi também algo um pouco minucioso ali em algumas situações em que era o algoritmo não convergia mesmo ou às vezes não calculava nem o primeiro passo e aí eu tinha que mudar os valores iniciais para vamos dizer algo mais conservativo para fazer com que funcionasse e foi curioso que ele ainda funcionou mesmo tendo variável que era do tipo zero e um igual aqui para esse dado de formigo aqui sim é é que assim como esses dados aí são sub dispersos para ajustar o poção e o binomial negativo foi muito duro né porque ele ficou levando os parâmetros de dispersão para infinito e ele nunca chega no infinito então ele nunca consegue parar né ele nunca ajusta bem e é isso que acontece ali na maioria dos 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 exemplos práticos ali né o interessante é que agora nós temos um exemplo sub disperso né e isso quase ninguém tem né então isso deve ter algum o pessoal deve olhar com bons olhos para nós quando a gente for submeter isso para algum lugar é cara mas sub disperso a gente tem um monte aí na área de agronomia né basicamente sim não mas eu quero quero dizer que não tem modelo né ah sim ah sim não tem modelo para isso né você tem os modelos vai no queixo vai no queixo né porque você não tem modelo né quando o lado dado agora nós estamos descobrindo que existe né desde que nós fizemos lá o nosso GramaCout lá faz sei lá quantos anos faz seis anos já cinco né que foi publicado mas foi feito muito antes né GramaCout começamos em 2012 né numa conversa de café é pois é o GramaCout por exemplo eu podia entrar nesse framework facilmente porque é só implementar a diferença de duas gamas isso você implementa no TNB ele tem toda a biblioteca de distribuições do R então hoje está no esquema é só arrumar mais alguém aí para trabalhar nesse esse trabalho aí do Guilherme está está bom para mostrar para o John né Wagner é dá para mostrar para o John na verdade assim quem eu vou provavelmente convidar para a banca é o Rafael né que o Rafael mexeu bastante com o TNB e ele já comparou um pouco do TNB com o MEC GLM esse segundo conjunto de dados ali o grandão ali das formigas que tem 41 uma resposta foi ele que me deu grosseiramente ele que me disse onde que estava e como é que como é que o que fazia com ele porque o MEC GLM eu tentei ajustar esse modelo aí e foi bastante difícil porque a matriz de correlação é muito grande né e aí é parâmetro para cacete para estimar né mas o TNB conseguiu fazer é eu acho que eu acho que esse trabalho aí dá para dá para sonhar e conversar um pouco com gente aí que está mais no mainstream aí das publicações e não sei o que e dá uma visibilidade internacional para ele Guilherme você vai fazer uma apresentação em inglês? Sim então olha aí é o que vem agora assim para a banca eu penso no Rafael porque ele está acostumado a mexer com o TNB é mas eu digo para para a visibilidade do trabalho chamar um seminário e botar o Guilherme talvez até falar que demora pode dar um outro seminário lá chama o John chama é talvez fazer um seminário lá com o pessoal da Exalc né é pós-graduação deles e daí vem o John vem o pessoal deles lá que é eu acho que a gente pode criar uma oportunidade aí para o Guilherme fazer uma exposição mais ampla vamos dar uma pensada nisso a gente conversa aqui vamos fazer isso beleza ô Guilherme você falou que implementou isso aí na mão também no R não eu não cheguei a implementar ainda ah você não implementou e no STAN você falou alguma coisa do STAN também no STAN eu tentei alguns modelos mas aí levou muito mais tempo e aí e aí não não vale a pena no caso né utilizar o STAN é que para a gente tem o pacote TMB STAN então o CPP do STAN do TMB você já joga para o STAN né então você não tem que necessariamente escrever o modelo em STAN mas aí você conseguiu rodar no STAN então eu consegui eu consegui pedir para rodar no STAN só que eu na época eu colocava na servidora e aí eu coloquei mais cinco vezes e por diferentes motivos deu problema e aí eu desisti de colocar para rodar e demorava muito mais do que o do TMB tinha algum problema de falta de memória outros problemas às vezes desligava a luz daí caía a servidora e também o que aconteceu foram esses motivos assim basicamente eu acho que para o teu trabalho não tem mais nada que precise fazer mas por curiosidade seria interessante comparar talvez não agora mas lá dentro foi o dado mais difícil que eu coloquei para rodar tentei rodar no TMB STAN que era 5.100 amostras e 5 variáveis respostas no TMB levou uma semana e aí no TMB STAN levou mais tempo que isso e aí eu tive problema com a servidora que matou o processo e agora se for por conta de luz eu tenho memória o STAN vai demorar mais acho vai vai é o MCMC do STAN mesmo sendo muito bom ainda é muito lerdo né é perto do do que faz o TMB é tem muita coisa mais ainda para fazer tem aquela combinação que você pega você integra os efeitos aleatórios com via aproximação de Laplace no TMB e aí joga no STAN demora mais ainda é pior ainda mais ainda é deveria ser contrário mas como ele tem que ficar fazendo a aproximação de Laplace é nisso que mata é nesse caso era melhor mostrar tudo junto os efeitos aleatórios parando tudo igual parece ser melhor intuitivamente tem aquele paper dos caras lá do STAN que mostra que às vezes faz sentido às vezes não faz sentido né que é o Cipson lá me lembro o nome dele agora que trabalhou muito com o R que trabalhou muito com o INLA agora está no STAN ele tem um paper talvez em modelo espacial faça sentido é porque aí talvez tem menos efeito é na verdade tem que fazer menos integral aumenta a dimensão mas é menos integral aumenta a dimensão mas é uma só é talvez mas aí eu acho que é muito caso a caso mas tudo é que a inferência baseana ainda não chega desse patamar aí de modelo né tem o o pacote lá dos caras o BRMS faz né faz eu cheguei a testar alguns modelos menores e ele é mais rápido do que o TMB ou não? o BRMS ele usa o STAN por baixo ele é só uma casca por STAN é só uma casca por STAN mas é tem que ver qual é os modelos que ele consegue fazer né não é todos também não não é tudo é esse MCMC GLMM aí esse também faz só que ele é mais lento ainda eu acho esse aí é do TMB não é? não não esse cara faz tudo ele mesmo ah não não desculpa esse MCMC GLMM tem um TMB GLMM que é do bem boa ah sim tem tem só que daí é só é só uma resposta daí né sim sim é tudo univariado tudo univariado tem as estruturas de dependência lá mas é univariado sim fechou então acho que tá bom mais alguma questão perguntas sugestões eu obviamente aqui eu anotei várias coisinhas mas aí depois eu passo direto pra você no mais no mais acho que tá legal como tem pouco comentário você já viu que o o trabalho tá razoavelmente bem entendível né pra quem tá acostumado então acho que é isso aí beleza não tendo mais nenhum comentário nada então vamos encerrar tá antes de fechar a reunião eu vou usar o espaço aqui encerra a gravação just a minute tá tchau tchau tchau